Lisboa Cerraram-se as janelas pequeninas Lisboa dorme um sono repousado Nos braços voluptuosos do seu tejo Cobriu a coxa azul do céu estrelado E a brisa veio a medo dar-lhe um beijo Lisboa Andou de lado em lado Foi ver uma toirada depois Bailou, bebeu Lisboa Ouviu cantar o fado Rompia a madrugada Quando ela adormeceu Lisboa 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 De lado em lado Foi ver uma toirada Depois bailou, bebeu Lisboa ouviu cantar o fado Rompia a madrugada Quando ela adormeceu Lisboa, Lisboa Lisboa ouviu cantar o fado 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 Lisboa ouviu cantar o fado